Fala galera, aqui é o Nita Red e hoje eu tô trazendo um novo vídeo aqui para o canal E galera, eu tô aqui no servidor da Hypixel pra gravar pra vocês mais um partido de um minigame E galera, dessa vez eu vou jogar um minigame diferente, que vai ser Beauty Battle Se o Beauty Battle funcionar né galera, se ele não funcionar eu vou escolher um jogo aleatoriamente Não vai ser Skywars, eu tô cansado de jogar Skywars E galera, eu espero que venha alguma coisa que eu possa traduzir né, porque tem algumas coisas que eu não sei traduzir e fica difícil Nessas horas aí que a gente precisa aprender inglês né galera E também galera, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês Caso eu vou ficar de férias sexta-feira, a partir de quinta, não, a partir de quarta-feira eu já tô de férias É, por assim dizer Porque eu não sei se eu vou passar ou não, eu não me concentrei muito bem nos meus estudos E... Por conta disso eu não sei se eu vou ter que... Star Wars Uou, Star Wars, meu favorito galera, de quem não é o favorito Eu e meu colega, meu colega, não, só meu colega, eu não gosto muito de Star Wars, brincadeira, eu gosto sim Só meu colega mesmo gosta Eu não sei E bom galera, deixa eu ver o que eu vou fazer, acho que eu vou fazer um droide Ou então eu vou fazer uma... não, eu vou fazer uma nave, eu vou fazer a Millennium Falcon galera Nossa, que fera meu Não, deixa eu pensar Ah, deixa eu ver quem eu vou fazer É, eu vou fazer aquelas máquinas gigantes lá galera Se faz ela, se é feita com isto Ai, para de bugar Isso aqui E pronto Grande de esqueleto, não Não quero dizer de esqueleto, não cara Quero lampreta Beleza E vamos começar pelo pé daquele robô maldito Você ganha né galera, porque minhas construções são boas Ok, eu não sei se é assim mesmo o pé dele Me desculpe aí se eu estou errando O cara ele só tem dois Até porque é um droide Ok Ai ai Eu também perdi um tempo aí Tentando ver O que eu gostaria até Eu gostaria desse robô Eu me esqueci o nome desse robô galera Mas esse robô está parecendo uma galinha aqui Nossa meu, já comecei O pé parecendo uma galinha até doida Ok É assim né galera Eu não sei Pronto Aqui já está feito Aí aqui vai ser a parte que os caras vão ficar Aqui Vem aqui um pouco mais Tem tanta coisa de Star Wars galera Que eu decidi fazer esse droide Para não ficar aquela coisa Meio que entediante Também minhas construções são grandes galera Tomara que dê tempo para terminar Cara eu não sei se é assim Mas tomara que seja Eu pretendo jogar uma partida de Beauty Battle só galera Vai ver como é que é Ai chegou de dois minutos galera Dois minutos Bom não vou fazer ele muito grande Tá bom Desse tamanho Eu vou colocar Ele aqui Evento aqui Ok Me sigam no Twitter galera Meu Twitter vai estar aí na descrição do vídeo Para vocês saberem Quando é que eu vou estar jogando Aqui nesse Nesse servidor Certo Tá certo Porque eu quero jogar com vocês também né Não quero jogar sozinho Isso aqui é chato E que eu vou jogar com o Skype galera Porque Skype ele Não funciona Meu cara fica Piscando uma luz Isso é chato Gente se eu for jogar com vocês Vai ter que ser sem Skype Eu sei que vocês não gostam de jogar Sem Skype Mas Eu sinto em dizer isso Mas caso a gente jogue Eu espero Eu vou ficar muito contente com isso Ok Opa Destruí uma coisa ali Que não era para ter destruído Eu acho que tá certo né galera Eu não sei Opa Tá ficando bonito Tá ficando bonito Vou colocar aqui Isto por agora Se bem que eu podia ter Que ter feito ele um pouquinho mais Vai ficar Muito aqui Eu espero que estou fazendo certo né galera Eu não sei se estou fazendo certo Tomara que sim Ok Aqui tem essa ponta dessa nave Que tá meio Tá muito chamativa Por assim dizer Ou não Quer dizer Tô brincando Olha só galera Mensagem subliminar Caraca meu Que que é isso Até agora deu graça Eu vou tirar isso aqui daqui Não Tô muita mensagem subliminar aqui Muita mensagem subliminar Vou colocar isso aqui Aqui Isso aqui vai vir aqui dentro Nossa meu Até assim não funcionou No endiretor Coloca aqui vidro Nossa galera Me desculpeu por isso aí tá Não é Essa intenção Mas Foi isso É uma construção simples Tomara que ninguém perceba Nisso aqui né cara Do jeito que os caras são Nossa tá parecendo Um Aquele Um robozinho Bom Eu vou direitar aqui Pra não ficar Aquela Ok Eu acho que é assim galera Acho que é assim Esse droide gigantescamente gigante Deveria ter alguma coisa Mais atrás E tá meio esquisito aqui E eu acho que eu vou fazer Ele na parte Em que tá indo galera Que ele fica de joelho Também pra dizer que ele tem Não só Alguns dedos Mas também pra Segurar A hora que eu ganhei O Super Legendary galera Uou Bora ver isso aqui Isso aqui é o Dart Vendor Ótimo Gostei Vou dar um ok Não tá feio Até porque a pessoa Demorou pra fazer Olha o Luke Skywalker galera Luke Skywalker Ou então é o Dart Vendor Vou dar um ok Também tá bonito galera Eu gostei E esse é o meu galera Nossa Que coisa Aê Tira esse pulpo da mão É o Legendary Muito obrigado Você Opa E pra debaixo Do chão Opa Aqui é um Ah uma nave galera Vou dar um Good Maravilha Melhor que a minha Ai não 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 Cai debaixo de novo Não gosto disso Bom Seja lá o que for Vou dar um good Quando esteja Ruim Mas provavelmente Todos devem ter Conheço Star Wars E eles devem ter Feito Vou dar um ok Aqui porque Não consigo ver nada Por causa dessa merda Ok Um sabre de luz Vermelho Vou dar um Ok Também Eu gostei Eu gostei Do pulpo A não ser Que a pessoa Tenha Preguiça Saiba o que que é Ok Desmarion Gloves Star Wars Vou dar um ok Porque deu um bug Que chato E Opa Ele fez Sisteminha aqui O sistema De stone É Alguma coisa assim Tá legal galera Eu gostei Então vou dar um ok Esse aqui É um Style Ah galera Foi ele que ganhou Parabéns aí Que você ganhou Bom Esse vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa construção épica Que eu fiz Daqui a pouco Eu vou pro lobby E eu vou continuar Jogando aqui Então muito obrigado A todos Que vocês assistiram Deixe seu like E até o próximo vídeo Galera Fui